Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa página inicial da ferramenta Planejamento Estratégico Semanal. É uma ferramenta que tem o propósito de ajudar você a se organizar durante a sua semana para conseguir no final do seu mês, no final do seu trimestre, alcançar suas metas, seus objetivos, seja na vida pessoal como na vida profissional. Dentro da ferramenta Planejamento Estratégico Semanal, você vai encontrar como incorporar hábitos produtivos na sua vida, como você otimizar os dias da semana e você também desviar das distrações e dos seus ladrões de tempo. Sendo assim, essa ferramenta como introdução, ela foi desenvolvida para aprimorar todas essas competências de gestão do tempo, consequentemente focando na sua semana. Como foi desenvolvida essa ferramenta? Ao estudar gestão do tempo, para aplicar nos meus cursos de gestão do tempo aplicado e até apoiar os meus coaches, meus clientes de coaching, eu encontrei uma ferramenta chamada Planejamento Semanal. Nessa ferramenta, eu aprimorei ao aplicar com os meus clientes que precisava fazer alguns ajustes e incorporamos ali uma pitada de estratégia para a sua semana. Depois de colocar em prática, de aplicar, perceber uma melhora contínua, uma melhora evolutiva na gestão do tempo dos meus clientes, na diminuição daquela sensação de estresse, sensação que não está dando conta das coisas, nós colocamos em prática e consolidamos ela em uma ferramenta totalmente aplicável e palpável. Dessa forma, na parceria aqui com a plataforma que você está acessando, você vai acessar ela por apenas R$19. Você vai ter acesso a aulas exclusivas para saber como preencher adequadamente e a ferramenta para você imprimir e utilizar da melhor forma possível. Espero encontrar você na primeira aula e vem ser mais produtivo com a gente! Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto